É Fire in Range, me espera que eu quero gravar também, porra, pera aí, porra. Fire in Range e Summit, cara, são os dois. Esse eu vou até de AUG, eu tava pensando em Indy AK-74, mas vou até de AUG. Então vamos, eu vou de AK-74 então, pra honrar você. Bom garoto, bom garoto. Meu Deus, eu não consigo nem ficar parado aqui. 4, 3, 2, 1, eu não tô excitado pra começar não, gente, isso é só pra sincronizar, entendeu? Eu tô contando junto, é só pra sincronizar, nem emoção feliz que eu tô começando. Também tá, também tá. Também, também, também. Oh, não deu nem um hit marquezinho, deu nem um hit marquezinho aqui no jungle. Ninguém desceu, ninguém desceu de um lado, o cara tá vindo aqui agora. O cara tá vindo aqui agora, olha quem era, olha quem era, o cara que eu já tomei raiva. Aqui, você aqui. Tão nascendo Fire in Rage já, eles tão nascendo Fire in Rage já. Olha o Paul Bell lá. É. Oh, Bell, aí não. Olha lá, Paul Bell, já tô de novo. Ah, tinha um dois, tinha um dois lá naquela porra. Ó, eu não gostei desse kill feed vermelho ali não, hein, velho. Vermelho demais esse kill feed ali. Vamos montar esse vagabundo aqui agora, hein. Ai, eu tô sem... Ai, ai. Pensei que eu tava de tomar rock e mandei a granada no carro. Puta que pariu. Eu ainda consegui passar a faca, mas ia ser muito feio se eu morrer isso. Pode crer. Eu já fiz isso, velho. Dá uma raiva do caderno, aí você agarra a granada na mão e começa a cozinhar sem entender nada, né. Ai, Paul Bell. Aí, roubei, roubei. Assiste, você roubou o Paul Bell, meu? Pô, Braminho. Ai, caralho, tem um cara aqui. Nossa, mitei agora, velho. Pulei a granada dele pra sair do dano e ainda peguei ele no cantinho. Ó, acho que eles tão lá na madeira, hein. O cara mexeu ali pra ver. Eita, dei uma alagadinha aqui, dei uma alagadinha. Tem alguém sabotando minha conexão aí. Ó o headshot no Paul Bell aí, ó. Boa, garoto. Ai. Véi, tem Muhammad, tem Paul Bell, tem Heisenberg e tal. Tá foda esse, tá foda esse daí. Tá faltou o Gandhi aqui. Ó, tem um cara lá no alumínio e tá geral nascendo lá no Firehand. Nossa, que lag que deu. Morreu, filhão, não chora. Morreu, não chora. Meu Deus, tá levando tiro. O spawn é Firehand ainda, hein. O spawn é Firehand ainda, hein. E eles tão subindo pelo alumínio, eles tão subindo pelo containerzinho aí. Eu vou lá, eu vou lá. Pô, o teammate foi lá e catou geral aí, não, hein. Pô, já trocou. Cadê? Cadê? Ai, 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 a granada, a granada vai explodir o jeep. Pô, teammate, não percebeu que ele ia explodir o jeep? Só tem três. Correram. Pô, teammate desceu e fez a festa lá e tirou a graça. Sai daqui, Bruno. Sai daqui, sai daqui. Sai fora. Cadê? Eu vi. Eu vi esse olho gordo aí. Pô, o teammate não morre, pô. Pra deixar a gente pegar os kills, pô. Chupa. Onde tá o spawn? Onde tá o spawn? Acho que o spawn vai ser Firehand, né, velho? Não tem outra opção pros caras nascerem. Ó, viu? Não tem outra opção pros caras nascerem. Ai, o teammate vai invadir aí. Nem pra fazer uns spawn traps indie leves. Ai, topo da madeira, topo da madeira. Tá um hit, tá um hit aí em cima. Tá um hit aí em cima. Morreu. Boa, peguei assist, peguei assist. Era o mesmo cara. Comunicação funcionou. Comunicação funcionou. Perfeito. Vou botar aqui. Caralho, mas o teammate tá muito cobreiro esse tal de hit. Ah, cara, eu adoro aquela cobra, né? Tá muito cobreiro. Sabe como é que é. Tá easy. Ah, morri aí, velho. Foi só você falar que tá easy, tá vendo? Não pode, velho. Não pode. Olha o helicóptero. Dá tiro mesmo, dá tiro mesmo. Ó, aí ficou easy. Roubaram meu kill varando parede. O blackzinho. Pô, ninguém vai entrar na partida não. É sério, eu vou ficar caça às bruxas nessa partida. Ainda tem um teammate camperando aqui. Tenso, velho. Ele tá nervoso dentro do trailer. Dentro do trailer. Vamos lá, vamos lá matar. Olha o Heisenberg entrando pra explodir tudo lá. Ah, é? Uh! Ai, fustunado. Ainda bem que pegaram geral. Porra. Pelo menos a stun é igual a flecha. A flecha é eterna, né, velho? Não, não é só um tiro. Você quase vê Deus. Tá acabando esse black aí, né, vô? Vai ter que soltar um au au? Ou outro black, velho? O au au já chamaram, pelo visto aí, né? Ah, Clayman é um bosta mesmo. Campeonar com Clayman na mão, né, velho? Foi o Mohamed, aí. O Mohamed tá jogando, se tá, vai? É? Tá. O cara é terrorista. E eu acabei de cometer um dos maiores preconceitos do... Nossa, eu botei o cara na granada daqui, meu Deus, que cagada. Nunca mais na minha vida. Bom, vou ter que ver lá em cima pra ver mais ou menos como é que funciona. Porque eu não tô vendo nada aqui de baixo. Vou chamar um chopper gun. Vai dar uma subidinha, vai dar uma subidinha. É, só pra ver aqui de cima. O porro, os dog tão perdidos. Rouba aqui o desses dog aí, velho, que eles tão meio perdidos, esses dog. Pô, só tem um cara aqui que eu tô vendo, velho. O cara tá campeonando dentro da garagem lá. Tá no banheiro aqui. No banheiro ou na garagem? Atrás dele, é, atrás dele. Aquela garagezinha lá. Aquilo lá é uma oficina, eu acho. Ah, saiu. Ah, saiu, se deu. Os cachorros tão passando mal aqui, velho. Ó a janela, ó a janela. Ah, se fudeu pela janela, vacilão. Caralho, tu roubou o... Viado, roubou o kill da... Caralha! Eu pulando a janela, tu afundou o cara, hein. Batei. Tá até de sacanagem, hein, meu Deus. Já nasceram ali, já nasceram ali. E aí, galerinha? Tudo bem, tudo bem? Beleza? Já nasceram e já morreram. Cadê? Acabou? Eu sou daltônico, velho. Eu não vejo a porra do negócio até que apareça na minha frente. Pode crer, também sou horrível jogando chopper por isso, velho. Eu sou horrível na chopper por isso. Ai, Bruno, que brincadeirinha. Opa, vamos matar esse cara aqui, tadinho. Ó o Luiz, plantando o climber já pra campeonato, meu amigo. Não funciona assim, brod. Porra, velho. Houve tiro de... Houve tiro de supresso. Eu fiquei até meio bolado. Era teammate. Quando tá com medo assim, né? Pô, ah, olha esse Luiz camperzinho miserável. Morreu. Olha, meu tiro não deu um hitmark aqui, mentera. Porra, me ensina a jogar com duas barras ali, velho. Pô, cara. Não sabe como é que era. Porra, aí também não, velho. Pô, tô do lado de Mohamed, Drake e Heisenberg, tá ligado? Tipo, só estrela. Só estrela. Será que esse daí é o Mohamed ali? Ué, você joga com o Mohamed, o Drake e o Heisenberg e acabou, velho. Não dá pra não ganhar, né, velho. Só faltou a Beyoncé aqui e alguma coisa assim, tá ligado? Tipo, Michael Jackson. Acabou. Eu vou lá, ó. Obrigado.